Aqui está ele, o seu companheiro de compras aqui no Fashion Shopping Brás. Esse é o guia de compras que você pode solicitar de qualquer parte do Brasil. Deixa eu explicar pra você. É o seguinte, só que não é um catálogo, muita gente confunde. Ele tem o quê? O nome de todas as lojas do Fashion Shopping Brás, de todos os andares, vem com o número da loja e o telefone da loja. Você pode ligar de qualquer parte do Brasil, que eles informam também pra você o preço das mercadorias que a gente está mostrando durante o programa. Vem até com mapinha pra você chegar até o Fashion Shopping Brás com muita facilidade. Tem também telefones úteis aqui no Verso, da cidade de São Paulo. Pra solicitar o seu guia de compras, você liga pro telefone que é o 292-5211 aqui do Fashion Shopping Brás. Eu tô aqui no Amapá. Manda um guia de compras pra mim e eles enviam gratuitamente. Então, mais uma vez o telefone, 292-5211. Você solicita o seu guia de compras gratuitamente.